Meus palmeirenses preferidos A gente xingou tanto o Palmeiras Ontem né Olha aí ó 3 a 1 Pro Vitória da Bahia Em cima do Internacional De Porto Alegre Tá, vou baixar aqui pra começar Olha aí ó E assim Quem que é o técnico? Vocês lembram Quem que é o técnico do Internacional? Miguel Angel Ramirez Eu acredito que agora Os caras vão mandar ele embora Não tem dúvida disso Não é possível Mano, perdeu de 5 a 1 no Fortaleza Agora Eliminado em casa Pelo Vitória da Bahia 3 a 1 hein 3 a 1 Não foi de 1 a 0 não E foi um golaço que o cara fez ali Dois golaços que eu vi ali Eu tava acompanhando o jogo Vendo O Vitória da Bahia O cara fez um gol de fora da área Coisa mais linda do mundo Num chute de 3 dedos Num piazão lá Aí depois foi um gol de cabeça No cantinho O cara cabeçou no cantinho Não tem como o goleiro pegar É Tá vendo? É futebol mano Miguel Angel Ramirez Recusou o Palmeiras Graças a Deus E ainda tem torcedor Achando que o Abel Tem que sair Põe a mão na consciência Meu Deus do céu Olha a prova disso daí Olha a prova de como é que é o futebol O Abel chegou no Palmeiras E ganhou 3 Dois títulos Importantíssimo Tá com dificuldade Agora tá Mas por culpa da diretoria Entenderam? Culpa da diretoria Não é culpa dele Ele pediu os reforços Ele precisa de reforços Pra botar a ideia de jogo dele Em campo Nós precisamos de dois laterais Estamos perdendo um vinho praticamente Do outro lado O Marcos Rocha fraco Precisamos de dois laterais Pra dar profundidade no jogo Coisa que não aconteceu Quando CRB Por quê? Porque os caras ficavam chutando A bola do meio Pra dentro da área Favorecendo a defesa A adversária cabecear Atirar as bolas Entendeu? Se o cara fosse pro fundo E cruzasse Do fundo pra dentro da área Aí pegaria os nossos atacantes De frente pro gol Era diferente Mas não Faltou cabeça Nos jogadores Não faltou cabeça do técnico Ah, mas ele mexeu errado, cara Ele ia imaginar Que ia empatar o jogo Ele tinha certeza Que ia no mínimo Empatar o jogo Ele não ia imaginar Que ia perder o jogo Ele imaginava Que ia no mínimo Empatar E ele trocou os jogadores Sim, porque o Veiga Não tava bem no jogo Na boa O Wesley também Já não tava tão bem Então ele tentou Fazer alguma coisa E ele vai fazer Alguma coisa com o quê? Com o que ele tem no banco O jogador lá dentro Não tá jogando bem Tá cansado Ele vai olhar pro banco E dizer, pô Tem um esse daqui Porque não teve reforço pra ele Não, eu vou botar esses caras mesmo É Rafael Vou botar o Lucas Lima Lucas Lesma, né? Entendeu? Aí os caras vão lá E pegam pênalti Como peireiro Não dá, né? Entendeu? E aí a torcida Mais uma vez Já fiz um vídeo Fiz um vídeo aí Que eu já postei Sobre isso, né? As torcidas estão sendo usadas Pelas políticas internas do clube Pelos politiqueiros internos do clube Pra botar lenha na fogueira Pra gerar essa crise toda E derrubar Sei lá O presidente Pra provocar mesmo Por isso que o Palmeiras Fica sempre de alto embaixo Por causa da guerra interna Que existe aí dentro E os torcedores Tom Caem nessa Fora a Bel Cara, que absurdo Olha aí Miguel Angel Ramirez Era a sensação da América do Sul Palmeiras foi lá Voltou Ele humilhou A diretoria do Palmeiras Se bem que a diretoria do Palmeiras É incompetente De qualquer forma, né? Mas beleza Humilhou os caras Aí Não O Palmeiras é muito grande Pra mim Aí veio pro Inter Né? Veio pro Inter Prometendo Vai revolucionar E olha aí, cara Não ganhou nada Perdeu até o Estadual Pro Grêmio, mano Até o Estadual Pro Grêmio O cara perdeu Já o Abel Veio, ganhou a Copa do Brasil E Libertadores, né? Em outra ordem Mas ganhou E aí tá todo mundo gritando Fora Abel Sendo usado Vocês estão sendo usados Pelos politiqueiros internos do clube Acorda, meu Põe a mão na consciência Tá? A prova tá aí, ó Imagina se fosse o Miguel no Palmeiras Será que ele ia ganhar a Libertadores? Será que ele ia ganhar a Copa do Brasil? Pelo que eu tô vendo, não Não ia Porque ele não entendeu o futebol brasileiro Como o Abel veio e entendeu O Abel já entendia do Palmeiras Quando ele chegou na entrevista dele Ele já sabia de tudo do Palmeiras O cara é muito inteligente E tem que dar crédito pro cara assim Tem que deixar ele terminar Pelo menos terminar o contrato dele, cara Botar a ideia dele de jogo Coisa que a gente tava precisando Vamos trazer de volta quem? Abelão? De novo Luxemburgo Mano Menezes Roger Machado Edson Batista Vamos lá Fala aí mais aí Daqui a pouco vem aí o Como é que chama aquele The Book on the Table The Middle Joel Santana É isso que vocês querem? Mano, não tem, velho Não tem Põe a mão na consciência Para com esse negócio de Fora Abel E vamos manter o Abel Exigindo da nossa diretoria Reforços para esse time Porque se não tiver reforços Nós não vamos ganhar nada Nada Exigindo da sua